Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial ODEIE O SEU TRABALHO Um episódio que nasceu inspirado nessa matéria foda da agência pública mostrando como empresas de inteligência e monitoramento digital contratadas pelo iFood se infiltravam entre os entregadores de aplicativo para esvaziar as narrativas das greves, disseminar ideias e opiniões como se fossem dos entregadores e enfraquecer a liderança do galo, do movimento entregadores antifascistas E olha que não é a primeira vez que algo envolvendo o galo me serve de inspiração nesse canal Quem assistiu o episódio sobre destruir estátuas sabe bem do que eu estou falando Mas esse não é um programa sobre estátuas ou sobre o iFood É um programa sobre trabalho Um tema que eu não costumo abordar aqui no jornal antijurídico porque mais chato do que ter que trabalhar é ouvir alguém falando sobre trabalho Mas porém então todavia eu garanto que será um programa rápido e indolor Se você já é velho de guerra aqui do canal você está ligado que os temas centrais por aqui são o abolicionismo penal, criminologia e pitadas de colapso ambiental Temas leves no geral né Positividade lá no alto Só teve um episódio que eu falei sobre trabalho que foi o episódio A Droga do Trabalho E agora com esse episódio Odeia o Seu Trabalho já dá pra ter uma ideia só com os títulos sobre o meu posicionamento em relação a esse assunto Mas enfim, falei, falei, não falei nada ainda Então bora começar logo Só peço a gentileza de você considerar se tornar um colaborador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se com o quanto quiser, pelo tempo que quiser ou então por meio do nosso Pix jornalantijurídico.gmail.com com um valor que seja simbólico, confortável ou possível pra você E aproveite, já se inscreve aí no canal porque hoje, acredite se quiser as inscrições estão de graça Então corre lá, aproveite no mais Roda aí a vinheta da depressão Para início de conversa, se você é uma pessoa que defende a revolução uma pessoa ideologicamente alinhada com a esquerda com o marxismo ou com o anarquismo você certamente já refletiu sobre o trabalho E dessas reflexões pode ser que você condene totalmente o trabalho ou pode ser que você valorize o trabalho ou então pode ser também que você veja o trabalho como um problema mas aceita que ele pode assumir uma forma diferente e mais humana em uma sociedade não capitalista Enfim, existem algumas opções aí pra você se posicionar em relação ao trabalho Mas o fato é que dentro desse sistema que se chama capitalismo o trabalho é a chantagem da nossa existência a principal alienação do que a gente tem de mais valioso que é o nosso tempo porque uma vez que você gasta o seu tempo você perde ele pra sempre Então hoje a gente vive sob essa pressão estrutural pra sermos produtivos domesticados a gerações pra ver o nosso tempo não como o nosso tempo mas como uma mercadoria a ser explorada ao ponto até de o nosso tempo livre ser totalmente consumido pelo espectro do trabalho impedindo que a gente possa saborear o que é a simplicidade da nossa própria existência O lance é que o trabalho não precisa definir você e a produtividade não precisa ser a medida do seu valor e embora seja muito importante a gente falar sobre salário horas de trabalho condições de trabalho patrões mais agradáveis direitos trabalhistas redução da jornada de trabalho e etc e tal a gente também precisa ficar ligado pra que essas discussões não deixem de fora o trabalho em si isso porque o trabalho é uma parada central das nossas vidas até tipo quando você vai conhecer uma pessoa que você nunca viu na sua vida de absolutamente tudo que você pode perguntar pra essa pessoa uma das coisas mais comuns é perguntar o que você faz? trabalha com o que? essa pergunta não é pra jogar a conversa fora no final das contas é uma pergunta séria que indica justamente a importância que o trabalho tem pra nós no sentido de que em muitos casos ele nos define nos dá identidade ao ponto que não trabalhar se torna uma parada que carece de um significado social você se torna um nada porque você não faz nada para amenizar nas nossas mentes o que realmente significa trabalhar uma das relativamente recentes ideologias aí que nos vendem sobre o mundo do trabalho é esse lance de que você tem que ver o seu local de trabalho como uma família o objetivo dessa analogia é tentar fazer você enxergar os seus colegas de trabalho e os seus patrões como se você tivesse um vínculo especial com eles como se todos cuidassem uns dos outros e verdadeiramente se preocupassem uns com os outros quando a real é que assim como as famílias o seu trabalho pode ser bem insalubre manipulador e tóxico assim como as famílias o seu trabalho pode impor obrigações a você esperar sua devoção incondicional desrespeitar os seus limites e te punir se você priorizar algo acima dele portanto é sempre bom a gente parar para pensar sobre qual família que essa analogia faz referência porque afinal de contas famílias podem ser bem hostis com pessoas de fora especialmente quando se trata de diferenças de classe, raça ou sexualidade um padrão que geralmente também aparece no ambiente de trabalho fato é, família e trabalho implicam um certo grau de semelhança uma espécie de encaixe cultural e outra, vale lembrar também que o trabalho replica várias dinâmicas de gênero que sobrecarregam as mulheres com tarefas domésticas subvalorizadas assim como faz a família dela se em casa as mulheres fazem os trabalhos domésticos o trabalho invisível no ambiente de trabalho é igual pensa aí quando vai rolar a festinha de aniversário do colega a festa junina ou o Halloween sobra pra quem arrumar a decoração comprar o bolinho avisar todo mundo que vai rolar a porra da festa e depois limpar a bagunça quando todo mundo vai embora hein? verdade seja dita ver o seu trabalho como uma extensão da sua própria família é só a ponta do iceberg de uma armadilha capitalista muito maior que é te convencer a amar o seu trabalho isso envolve construir uma noção de que o seu emprego tem um significado um propósito maior que faz parte da sua identidade de quem você é e que o seu ambiente de trabalho é um espaço de realização as empresas e os patrões gostam de explorar a paixão dos trabalhadores pelo emprego e sempre vão preferir contratar trabalhadores que consideram o seu emprego satisfatório precisamente porque funcionários apaixonados pelo trabalho e pela empresa são justamente aqueles que fornecem trabalho adicional não remunerado e nada melhor do que alguém que trabalhe um pouquinho a mais de graça é nisso de explorar as paixões e fazer você amar o seu trabalho que muitas empresas acabam virando praticamente um culto religioso com estruturas hierárquicas líderes carismáticos seus próprios jargões apelidos e rituais um senso de missão e identidade compartilhada eventos no final de semana e claro, uniformes que na minha humilde opinião só são defensáveis se você é um bombeiro um juiz de futebol ou um padre e por falar brevemente em religião é essa ética do trabalho protestante que há muito tempo domina a nossa civilização e faz a gente valorizar quem trabalha duro que Deus ajuda quem cedo madruga e basicamente que se você é um trabalhador você é aceito pela sociedade e por outro lado aqueles que não trabalham aqueles que não querem trabalhar que não gostam de trabalhar ou não se importam com a ética do trabalho são praticamente demonizados como vagabundos preguiçosos e prontamente descartados pelos amigos família, sociedade e governo outra coisa foda em relação ao trabalho é que ele exige formas de submissão que prejudicam a nossa psique e independente do trabalho que você que está aí assistindo tem ele demanda a sua submissão essa submissão significa basicamente que você precisa concordar em fazer coisas que são diferentes do que você gostaria de fazer se estivesse livre então ao invés de fazer o que você desejaria você está cumprindo com os planos objetivos, metas e caprichos do trabalho que governa você essa submissão é frequentemente invisível quando se fala de trabalho porque ela é uma parada que já foi aceita de uma forma generalizada e rotineira pela maioria das pessoas como se a submissão no trabalho fosse simplesmente a vida como ela é mas levar uma vida onde as suas vontades são frustradas além de ser bem desanimador é de longe como a vida deveria ser daí a importância de se falar sobre antitrabalho e se perguntar se o trabalho deveria mesmo existir nos moldes que ele se apresenta hoje como uma forma de escravidão assalariada onde o salário funciona como uma corrente você recebe apenas o suficiente para sobreviver e portanto deve continuar trabalhando e para além de todas essas críticas há de se considerar também que trabalhar para a maioria das pessoas é algo chato monótono irritante idiota geralmente sem sentido e que envolve aspectos tediosos que caracterizam a maior parte do tempo gasto pode reparar lugares onde o trabalho é interessante envolvente com um propósito maior que é como a gente costuma ver a sede do Google Facebook Apple e outras empresas são lugares que literalmente fazem manipulação psicológica dos sentimentos e atitudes dos seus trabalhadores por meio de regalias espaços coloridos cadeiras estilosas patinetes e videogames em uma sociedade como a nossa onde os nossos desejos são fabricados e intensificados pela propaganda onde existem produtos demais coisas triviais objetos inúteis itens descartáveis e um total descaso com a natureza o que significa o trabalho se ele se torna um modo de vida consumista fora do trabalho ou ainda o que significa o nosso trabalho se muitas vezes a gente está trabalhando para fornecer algo à sociedade que no final das contas não é necessário outro ponto foda para você refletir é a pauta do pleno emprego tipo todo mundo empregado e o quanto isso seria ótimo e perfeito apesar de impossível impossível porque dentre várias razões o próprio capitalismo não quer isso é necessário gente desempregada para eles conseguirem manter os salários lá embaixo certo? sempre ter alguém em uma situação mais miserável que você para aceitar o seu emprego pelo salário que for esse é um ponto mas vai lá ainda sobre o pleno emprego o que é também defendido em muitos discursos da esquerda geração de empregos para todo mundo e tal mesmo assim cara por que? são 7 bilhões de pessoas no planeta por que que todo mundo tem que trabalhar? eu sei que os milionários já não trabalham mas eles são 1% ainda assim por que que todo mundo tem que trabalhar e trabalhar a vida toda? a gente tem que considerar que muitos trabalhos são criados só para serem trabalhados se é que você me entende são trabalhos que de diversos pontos de vista são sem sentido na verdade são apenas úteis para o contexto da economia capitalista mas sem uma utilidade social e desse raciocínio também surge a clássica pergunta tá mas quem vai fazer os trabalhos que ninguém quer fazer? é óbvio que muita coisa poderá e será automatizada principalmente os trabalhos pesados repetitivos e cansativos mas mesmo assim quem é que vai fazer os trabalhos que não forem substituídos por máquinas? eu não sei a resposta para isso quem vai fazer os trabalhos que ninguém quer fazer? eu sei lá velho mas eu sei uma parte da resposta que é o fato de ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo isso significa isso significa que parte da nossa dificuldade em responder essa pergunta é porque a gente sequer está imaginando o mundo fora do contexto capitalista de tão condicionados que a gente está em ver o próprio capitalismo como a resposta para tudo então grande parte dessa resposta está dentro da gente pensar sobre qual é o propósito do nosso sistema econômico e se é que há um propósito e se todos os trabalhos nesse sistema são mesmo necessários ou se todos os empregos precisam ser estruturados sob o capitalismo e o Estado o que significa como vimos exploração dominação e submissão o lance é que há formas mais livres de trabalhar na verdade a maioria de nós já trabalha de uma forma livre diariamente todo mundo faz parte de alguma economia subterrânea livre quando você se voluntaria para trabalhar em um projeto quando você ajuda um amigo a aprender alguma parada quando você cozinha para sua turma toda cuida das crianças conserta o liquidificador da vizinha que seja o que importa é abranger cada vez mais a nossa vida e o nosso tempo com o trabalho livre ainda que muita coisa chata repetitiva e pesada precise ser feita a sociedade a economia a educação o entretenimento e o caralho a quatro estão a todo momento preparando a gente para aceitar o trabalho como a única maneira de se viver como se não houvessem outras maneiras alternativas de se estruturar um mundo onde o trabalho não seja tão central nas nossas vidas e eu falei aí sobre como o trabalho às vezes se parece com um culto religioso né que se torna algo que você pode adorar pode se sacrificar e até mesmo encontrar identidade e pertencimento e o lance de pensarmos nas sociedades que queremos é justamente construir esses espaços de adoração fora do trabalho ou seja lugares para a gente gastar o nosso tempo energia devoção e ao mesmo tempo encontrarmos propósito e pertencimento o que pode vir de uma cooperativa de um projeto coletivo de um grupo de leitura de um clube de debate político e por aí vai e para finalizar embora muitas pessoas possam achar tipo um luxo diante de todas as pressões da vida a gente está aqui questionando sobre como o trabalho deveria ser e tal isso não deixa de ser um questionamento completamente razoável pensar em como a gente deveria gastar a maioria dos nossos dias porque afinal de contas a forma como você gasta os seus dias é a forma como você gasta a sua vida é isso aí vou ficando por aqui acredito que já dei bastante material para você ir fazendo a digestão até o próximo episódio se você gostou desse tema trabalho mundo do trabalho e tal deixa aí nos comentários falando gostei porque aí se vocês gostaram eu posso intercalar nos temas desse canal esse tema que eu também gosto apesar de não falar quase nunca sobre ele então se inscreve deixa o seu like comentário ativa o sininho envia esse vídeo para o seu patrão e considere se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso apoia-se com quanto quiser pelo tempo que quiser ou então através do nosso pix jornalantijurídico arroba jb.com valor simbólico possível ou confortável para você beleza? e por fim queria dizer que essa camiseta aqui foi feita por uma amigona minha amigona nossa amiga da família que é a Maria que é uma artista independente incrível que faz pintura borda pinta constrói enfim artistas vai entender e ela faz essa camisa também agora as artes dela estampadas não tem cupom de desconto não estou ganhando nada só estou indicando que é uma amiga minha que merece ser mais reconhecida do que é essa camisa aqui que eu estou é tamanho P e eu tenho 1,68 de altura então espero que ajude na referência caso você se interesse por esse produto e no mais vou ficando por aqui até semana que vem valeu falou 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 tchau 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 tchau